Parabéns pra você, Carro Mendez, aqui na Dona Francisca, no bairro Santo Antônio, porque eu estou na Presente Automóveis, esta loja que está retornando para o programa no mês de aniversário, com ofertas incríveis. Bom dia, Jean! Bom dia, Fábio, é isso mesmo. Grandes ofertas, mês de aniversário, presente é para o nosso cliente. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta. E tem para você, aqui na Presente Automóveis, este Gol 1.0, este é um Trendline, ele já está emplacado 2011, vai com ar de direção, mais vidros e travas elétricas por R$ 21.900, apenas R$ 21.900. Quer financiar? Vem para cá, vem para a Presente Automóveis, mais uma super oferta, Figa de 500, Este é um Chincuenchenco, é um Colt 1.4, 8 válvulas 2012, vai com teto solar, o único dono, inclusive com todas as revisões, as notas fiscais estão no carro. Você vem para cá, leva o carro com as notas fiscais de todas as revisões. É impecável! Por R$ 34.900, eu disse, apenas R$ 34.900. Agora, olha só este Honda New Civic, é um LXS, câmbio automático, ano dele é 2007, por R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e é ter em contato agora com a equipe de vendas da Presente Automóveis, aqui na Dona Francisca, no bairro Santo Antônio, com ofertas incríveis. Para fechar, nós preparamos para você este Ford Fiesta 1.0 2005, com apenas 64 mil quilômetros rodados. Vale a pena vir conferir, de R$ 14.900, por R$ 12.500, eu disse, apenas R$ 12.500 é mais, mais de R$ 2.000 regais de desconto. Não dá para perder, é o mês de aniversário, e aqui na Presente Automóveis, quem vai ganhar o presente é você! Legenda Adriana Zanotto